No Palácio de Karnak, o ministro Garibaldi Alves e o governador Wilson Martins assinaram o termo de cooperação técnica para ações de proteção ao idoso no Piauí. Depois, as autoridades inauguraram um posto da Previdência Social na Delegacia Especializada do Idoso. É o primeiro resultado da parceria Governo do Estado-Ministério da Previdência Social. Atende um segmento importante que é o idoso. Então, essa não é uma obra de cal, pedra e cimento, tantas que nós estamos inaugurando o Piauí agora com a construção de belas agências. Mas tem um sentido, um sentimento social importante que nós estamos aplaudindo aqui a iniciativa do deputado Marcos Sampaio, que solicitou isso ao ministro e também ao atendimento do nosso querido ministro da Previdência, senador Garibaldi Alves Filho. Aqui nós vamos ter uma atuação engajada do Governo do Estado, da Polícia Civil e da Previdência. E eu espero que isso possa, no Piauí, dar um resultado tão grande, tão expressivo, que venha a se espalhar pelo resto do país.